Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço na tentativa frustrada de apagar meus sonhos O sonho que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Assim como José sonhou Mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos Pode falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu Minha história Que o mundo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para a vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Com Cristo você é mais do que vencedor Pode ter certeza de uma coisa Deus jamais se acesseu de você Aleluia! Se você está de pé nesse momento É porque ele tem cuidado de você Você crê? Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que um caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar que espere E quem está vivo acredita e veja É Jeová que por mim peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai lhe impedir De receber minha vitória Sabe por quê? Pois foi Deus quem me escolheu E escreveu minha história E o mundo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus quem me escolheu E escreveu minha história Que o mundo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui E você diz assim Mas para vergonha dele Olha você aí Aleluia Quanto mais o tempo passa para mim Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Obrigado.